Antes de ir correndo para decolar seu avião e sair disparando tudo o que encontra na sua frente, temos que identificar se o alvo é amigo ou inimigo. Além disso, também tenho que falar para vocês das duas principais formas que os radares podem operar. No vídeo anterior, expliquei umas ideias básicas sobre o funcionamento de radares, só que ele já estava ficando comprido demais para o tempo de atenção máxima que o cérebro liso que vocês possuem conseguem ter. Então, eu deixei para este vídeo separado três coisas importantes que é preciso explicar antes de lançar o míssil. IFF, RWS e TWS. Vamos lá? Para quem não me conhece, meu canal atualmente tem como foco produção de vídeos o simulador de combate aéreo digital DCS World. Se você gosta do assunto ou já viu algum dos meus vídeos e continua voltando, recomendo assinar meu canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vocês já devem ter percebido que a aviação moderna é X de acrônimos. Acrônimos é a criação de uma palavra, uma expressão, usando a abreviação de várias outras palavras. Vamos começar falando do IFF. IFF é a abreviação de Identify Friend or Foe, ou identificando amigo ou inimigo. O IFF, de forma bem simples, é um sistema que os aviões possuem para se identificar como amigos um para os outros. O DCS já deixa os aviões do mesmo time todos com o IFF configurado no mesmo código para simplificar a vida da gente. Só não pode esquecer de ligar o sistema de IFF para os aviões High Fidelity durante o procedimento de Cold Start. Os aviões dos times inimigos possuem o código de IFF próprio deles, diferentes do nosso. Portanto, quando um avião pergunta para outro avião se ele é amigo e a resposta é um código diferente do combinado, ele aparece com um sinal desconhecido. Mas com certeza não amigo. Ah, mas Romagnolo, se o inimigo mudar o código do IFF para o mesmo código nosso, e se ele usar isso para chegar perto como amigo... Tá, pode parar. Não complica, por favor. Saiba apenas disso. O IFF serve para o amigo identificar o que é amigo, e a aeronave que não possui o mesmo código de IFF será considerada como uma aeronave desconhecida, podendo ser inimiga, o que é o caso na maioria das vezes que você for jogar DCS. Logo mais voltaremos a falar mais do IFF. Agora vamos falar do RWS e TWS. Os radares das aeronaves podem operar no modo RWS ou TWS. O RWS é a abreviação de Range While Search e TWS é a abreviação de Track While Scan. O modo RWS é o modo mais simples de operação de radar e, na teoria, tem uma capacidade de detecção de alvos a uma distância maior que o TWS. Mas essa diferença de distância não é tão significante no DCS. Outra vantagem do RWS em relação ao TWS é que no modo RWS você pode ter uma amplitude maior de escaneamento, tanto horizontal quanto maior número de barras verticais. Voando num F-18, sem apoio de um AUX, os sinais detectados pelo radar no modo RWS aparecem como um bloco na tela do radar. No F-16, neste mesmo modo de voo, os sinais detectados aparecem como uns quadradinhos brancos na tela do radar. Então, fora uma maior distância e maior amplitude de operação do radar para a detecção de sinais, o RWS não tem interesse de saber mais sobre os sinais detectados. Não passam outras informações como o direção que os alvos estão indo e nem usam o IFF automaticamente. Dá para usar o IFF no modo RWS. Por exemplo, aqui no F-18, basta pôr o cursor sobre o sinal detectado e pressione por alguns segundos o comando Sensor Control Switch Depress. No F-16, mesma coisa, põe o cursor sobre o alvo suspeito e pressione TMS Left Long. O TWS é onde a diversão começa. A ideia do TWS é acompanhar os alvos identificados pelo radar com uma maior precisão. Neste modo de escaneamento, não tem como interesse só ver se tem sinal ou não no céu, como o RWS faz. Ele quer acompanhar para onde esses sinais estão indo e se são amigos ou não. Para realizar essa tarefa, ele precisa atualizar com uma frequência maior que o RWS para trazer mais informações ao sistema do avião. Para tanto, no modo TWS, a amplitude de escaneamento vertical e horizontal são menores que o RWS. Se tiver um número de barras verticais maior, a amplitude de escaneamento horizontal será menor. E se quiser uma amplitude de escaneamento horizontal maior, terá que diminuir o número de barras verticais de escaneamento. Apesar de amplitudes menores, a vantagem é que agora nós sabemos se os sinais detectados estão vindo para cima da gente, o que chamamos de hot, estão indo para longe da gente, fugindo da gente, o que chamamos de cold, ou se estão voando perpendicularmente, o que nós chamamos de flanking. Outra grande vantagem do modo TWS é que nós podemos fazer o que chamamos de softlock. No RWS, ao travar o radar num único avião para lançar um míssil, ele ignora todos os outros sinais e emite um sinal muito forte no alvo constantemente. Esse modo é usado para lançamentos de mísseis do tipo FOX-1. O problema, de além de perder os outros alvos da sua vista no radar, é que esse sinal mais forte no alvo que você quer destruir, avisa o avião inimigo que ele está sendo locado. Vamos ver esse exemplo aqui, eu estou voando no MiG-29. Eu sei que tem um F-18 com o radar ligado e o sistema de RWR, que quer dizer Radar Warner Receiver, ou receptor de alerta de radar, que é o sistema do avião para avisar se tem alguém usando o radar contra a gente, no caso do MiG-29 é este painel aqui. O RWR fala que o radar deste F-18 está me detectando. Agora o F-18 irá locar o radar dele em mim e o tom de aviso do RWR muda. Com isso eu sei que ele pode querer lançar um míssil em mim a qualquer momento, então melhor eu sair daqui. No TWS, com o uso do softlock, o inimigo não recebe esse sinal mais forte do radar. E não dá para saber se o radar está locado nele, então ele também não sabe se tem um míssil vindo na direção dele. Então, com o travamento em softlock provido pelo TWS, você já pode usar para lançar um míssil do FOX-3, que é tipo a M-120. O inimigo só irá saber quando for tarde demais, ou seja, quando o míssil ligar o radar próprio para locar no alvo e se guiar até ele. E por fim, vamos voltar aqui ao IFF novamente. Se você tiver uma distância mais próxima aos alvos e usar o modo TWS, ele já irá automaticamente usar o IFF e mostrar os sinais amigos e sinais desconhecidos. Agora, chegando ao final deste vídeo, você deve estar se perguntando, por que então usaria o RWS ao invés de só usar o TWS o tempo todo? Ah, mas pensando bem, eu quero que você pense um pouco para responder essa pergunta e vá nos comentários e eu respondo o que você acha. Se você já sabe a resposta para essa, comenta também, que eu quero ver se a galera já chega aqui para assistir esses vídeos sabendo das coisas que eu vou falar. E pronto! Agora sim, acredito ter coberto todos os pontos básicos para seguir adiante para os próximos vídeos em que falarei de radar e de lançamento de mísseis de cada avião. Espero que tenham gostado desse vídeo, deixe o like, também deixe o comentário se não gostou, compartilhe que isso ajuda pra caramba o canal e até a próxima. Vamos voar! Tchau!